Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious, e hoje, caras, trazendo para vocês mais um vídeo de unboxing aqui no canal, e hoje, cara, são dois, são duplos, e hoje trago para vocês mestres do universo, hoje eu trago o He-Man, e também trago, cara, se isso, cara, isso aqui é baita, hein? Hoje eu trago para vocês o Gato Guerreiro, cara, esse aqui é top, no último vídeo eu tinha trazido para vocês aí o Skeletor, que está aqui nesse canto, deixa eu ver se ele está pegando aqui, está aqui, certo? Mas hoje eu trago para vocês o nosso herói, nosso He-Man brabíssimos, então, sem enrolação, vamos meter a faca nele aqui, vamos abrir, certo? O He-Man que nessa série aqui nem foi o principal, né? Apareceu duas vezes ali ainda para... ainda... é, para quem não assistiu, né? Já deu tempo de assistir, né? Vamos tirar ele aqui da caixinha, certo? Vamos ver aqui que ele vem com alguns blisters, mas o He-Man dessa vez não foi o foco, né? Dessa vez foi a sua fiel escudeira também, né? Mas eu até que gostei, cara, eu achava, como eu falei no outro vídeo, eu achava os desenhos do He-Man bem pastelão, né? Não peguei tanto a época assim, do fervo do He-Man, mas assisti um pouquinho que passava lá na Globo, né? Alguma coisa a gente assistiu, nunca... eu acho que era muito novo para... para entender, né? Então o He-Man não foi realmente um dos desenhos que eu assisti, mas quem que nunca teve um primo aí que tinha? Ou você mesmo? Que cara, escudeira difícil para tirar para caramba. Beleza, quem que de vocês que não tinha aquele primo, ou aquele irmão, que tinha aqueles bonecos da Mattel, que eram bem diferentes, né? Que tinham os movimentos bem travadão, mas na época era o bicho, né? Então hoje você tem aí a possibilidade das criançadas ver esses action figures bem parrudões, bem feitos, né? Aqui está a espadinha do He-Man, né? Eu tenho a força, Jesus! Escudinho não lembrava que o He-Man usava escudo, né? Mas nessa série ele usou, né? Temos duas mãos extras, mãos para segurar a espada, né? Provavelmente ele tem o escudo, o escudo eu vou botar no braço direito, que faz mais sentido aqui. Mas eu teria que usar a mão aqui, vamos equipar ele com o escudo aqui. Aí, He-Manzão já equipado com o seu escudo, o He-Man está com... Está com tirista esse He-Man aqui, mas o bicho está... está brabo, hein? O bicho está forte, está grosso. Escudinho, macera. Acredito que seja bem parecido com os traços do esqueleto, né? Ó, o bracinho, certo? Ele... aqui gira entre si, as mãos bem certinhas, aqui é articulação normal, certo? Cabeça faz poucos movimentos, certo? O suficiente, tórax também mexe, a coxa gira entre si, aqui articulação dupla, certo? O pé também é articulação normal também, nada demais. Aqui, ele aqui, ó, vem, venha, esqueleto. Ai, 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 certo? Cássaro, aqui está o He-Manzão. Aê, tá aí o Re-Man, cara brabo Esqueleto que nunca conseguiu nada, esqueleto burro do caramba Nessa série até que conseguiu, né? Mas, caras, agora vem a parte difícil Agora que vem a parte difícil, que é abrir o segundo aqui Certo? Esse aqui eu acho que vai ser mais brabo de tirar da caixa Nossa, caras Foi difícil desmontar isso aqui da caixa Meu Deus, nossa, caras Foi difícil desmontar isso aqui da caixa Mas, realmente, o gato guerreiro é o melhor de todos, cara Olha isso aqui Ele é muito bem feito, cara O bicho é gigante Vou até tirar isso aqui daqui Vou tirar isso aqui daqui, que não vou conseguir fazer nada Olha isso aqui, caras É muito grande É muito grandalhão Tem que... as articulações Tem bastante articulações Dá pra fazer bastante Nossa, cara Olha isso aqui É muito grande Ele vem com a máscara dele, né? E o He-Man Como sempre, né? Se aproveita do bichão Vamos arrumar aquele aqui Eu tenho a força Ele vem com a máscara do He-Man Olha isso aqui, cara Olha o tamanho desse gato guerreiro O He-Man fica pequenininho Já tinha dito que era difícil de fazer o He-Man sentar aqui Mas a gente vai dar um jeito de... Fazê-lo sentar aqui Aê Aê Gato guerreiro Então está aí, caras Gato guerreiro He-Man E o Esqueleto Completando aqui a minha... A minha coleção Que eu não queria nada além desses dois Normalmente as action figures que eu compro É aquelas que eu quero realmente E essas aqui completam aí a minha coleçãozinha Achei bem legal, bem interessante E espero que vocês tenham curtido também Se curtiu, não esqueça de deixar aquele gostinho Para poder se inscrever e ativar o sininho E até os próximos unboxings do canal Falou!